Elas tem o mundo inteiro pela frente, são as mulheres na faixa etária dos 20 anos, livres, antenadas, conectadas o tempo inteiro, são donas do próprio nariz. É um misto assim, de você conquistar várias coisas que já foram conquistadas por mulheres que vieram, com também tentar estabelecer essa relação com essa geração passada que ainda é muito machista, que a gente ainda encontra muito, apesar de ter avançado muito. As mulheres nessa idade têm pressa, pressa para aprender uma profissão, para descortinar o mundo e entender que fazem parte de uma nova geração, que hoje colhem os frutos de tantas outras. Que mulher é essa em 2024? Sempre conectada, o celular é um companheiro inseparável, livre de rótulos e consciente de que o mundo muda o tempo inteiro. A gente está passando pelo tempo, e aí não tem muito assim, a gente tem que avançar como mulher no profissional, no pessoal, mas também a gente percebe que a gente tem uma validade menor do que os homens. Mariana Medeiros tem 23 anos, é estudante de jornalismo e já trabalha como fotógrafa. É também apaixonada por esportes, pelos coletivos urbanos e pelas redes sociais. É uma menina-mulher determinada a entender o mundo. Ela pratica vários esportes, como skate, surf e katsurf. E tem um grupo de meninas que aprende a arte de se equilibrar em um skate. Tão jovem e tão consciente, ela já sentiu na pele o peso de ser uma mulher. A partir do momento que você nasce como mulher, você vê nos olhares, onde você está caminhando. Eu ir comprar um pão, já fico, poxa, não tem como não problematizar isso, entendeu? Eu não consigo sair da minha casa para ir comprar um pão na esquina sem algum cara me direcionar àquele olhar que a mulher sabe como é, porque o assédio é muito grande com as mulheres. Da infância para os 20 anos, é uma linda viagem. Duas décadas em que as mulheres acham que podem fazer o que quiserem. É um período em que a maioria de nós consegue entrar na universidade, descobre o próprio caminho na vida. Tem também a oportunidade do primeiro emprego. Eu me lembro muito bem, nessa fase da minha vida, eu era muito focada, determinada e não tinha medo de nada. E pouca coisa mudou de lá para cá. Hoje, as mulheres de 20 anos têm o mundo inteiro na palma das mãos. Elas são antenadas, focadas, ligadas a causas humanitárias. Estão, de fato, preparadas para a vida. Essas meninas têm uma visão de mundo diferente, são engajadas em movimentos sociais, lutam por causas nobres. Fazem valer cada segundo dessa linda experiência que é a vida. É a mulher dos novos tempos.